Chefe, tá aí, é o Bala Garota, você merece um homem que te coloca em primeiro lugar Eu não agi dessa forma, no passado é por isso ele pia o perdão Fereci o coração, era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção Distante de tudo que me tira a paz, me fiz de surdo Juro luta pelo que é da gente, nós tá contra o mundo E o nosso plano é comprar uma mansão E o Davi vai ter tudo que eu não tive quando era menor Com a minha fome de mundo Nada escreve que prestasse até que eu comecei a te amar Eu ia esperando você na porta de casa só pra te vestir Eu sinto que eu te conheço melhor que eu Eu me conheço mais você me vai Agir por impulso, abrir mão de tudo e viver sem medo de olhar pra trás Me sinto mal com as fofoquinhas, conversar com as suas amigas Fake inventando historinha pra acabar com a nossa história de amor E todo dia a briga rouba a minha brisa porque você não confia Gasta na prada tanto, não tem dinheiro que sobra Ela acha que eu sou banco e eu sigo multiplicando as notas Quando eu gasto com você, eu nem penso quanto Porque você merece bem mais Garota, você merece um homem que te coloca em primeiro lugar Eu não agi dessa forma, no passado é por isso eu lhe peço perdão Ferecei o coração, era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção Essa bandida deixou meu cupido confuso Tô gastando demais Tudo por você Porque eu sei que quando o sol se põe a anoitecer Você vai ficar disposta a vir pro meu mundo O Wilche é fim e é fita Fumando de cantinho, contando as notas do Jaguar Minha vida é uma loucura, tu vai ter que se jogar em mim Se eu te machucar, promete que não vai me olhar assim Não me fala qual vai ser Toda vez que aquela vontade bater Sobe e desce, senta, mas me deixa ver Faça o seu coração de gelo, deixa eu ter antes do sol nascer Garota, você merece um homem que te coloca em primeiro lugar Eu não agi dessa forma, no passado é por isso eu lhe peço perdão Ferecer o coração era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção